Existe um dragão E eu, o mar, não tenho a dar na mão Existe a quimera Na minha equação E eu, o mar, não tenho a minha ilusão Existe a beleza de toda emoção E eu, o mar, não tenho a luz Se não, eu ponha depressa Na mesma canção A daga que mera As ondas do preto E o lindo dragão A daga que mera As ondas do preto E o lindo dragão Nas ondas do vento Existe um dragão E eu, o mar, não tenho a daga na mão Existe a quimera Da minha evasão E eu, o mar, não tenho a minha ilusão Existe a quimera Existe a quimera E eu, o mar, não tenho a bater E eu, o mar, não tenho a minha ilusão E o mar, não tenho a minha ilusão A daga que mera As ondas do verde E o lindo dragão A daga que mera As ondas do verde E o lindo dragão A daga que mera As ondas do verde E o lindo dragão